Não, quando a gente trabalha volume, a gente trabalha só três coisas. Ah, tá. A gente não trabalha mais nada, além disso. Tia, eu acho que eu vou tirar dez em matemática. Também. Muito fácil. Sabe por quê, tia? Porque sabe quando você sabe, mas você, tipo, você sabe e tem uma duvidazinha, mas depois sabe que sabe? Você lembra do momento que a professora falou isso? O quê? Foi isso. Tá, eu não tive isso. Eu tenho memória fotográfica, Maria. Memória fotográfica é quando você lembra, tipo, do nada, eu acho. Tipo, você lembra da imagem. Exatamente. Ah, eu lembro, eu tenho memória fotográfica. Não, somos memórias fotográficas. Nós somos memórias fotográficas. Bate aí, Marinho. Bate não, que tem convite. Não, não. Ah, já sei, ó. Marinho, não, não. Marinho, não, 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 não. Não, não, não. Deixa eu ver, deixa eu digitar. E aí? Vamos com caneta com caneta, Marinho. 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 Liguei para a Marinho, a gente ficou, tipo, acho que uns quinto minutos. Não ficou, Marinho? É. A gente gostou. Eu ia perguntar. Nossa, tia. Foi muito bom. Nossa. Não foi, Marinho? Foi. Foi. Tem uma vez que eu liguei para a gente e ficou bonita. A gente não ficou mais porque a Marinho tinha que ir fazer um negócio. Aqui. A tia aí. Estava procurando o meu figurinho só para aí, Marinho. É. Meu Deus. Já terminou a sua prova? Já. Também. Estou pintando o Olaf. É, eu terminei. Tia, eu tenho um Olaf. Um Olaf, não. Um negócio que é igualzinho, gente. É sério. Igualzinho esse bonequinho? Aham. Ó, eu posso só buscar? Eu vou buscar, peraí. Tia. Não, oxi. Oi, tia, eu vou te pintar aqui. Tia. Tia, você está colocando? Tia, você está colocando a música agora? Tia, você está colocando a música agora? Não. Olha. Calma, a gente tem outras coisas para fazer ainda. Calma, espera. Marinho, olha. Pronto, gente. E fica pequeno. Peraí. Grande. Peraí, cadê o... Piquei. Fica pequeno, bosta. Fica grande. Nossa, coitado. Vou acordar aí. Não seja agressiva. Pronto, eu te abatei. Agora eu vou pintar. Agora eu vou pintar. Dinantrux, o maior filho do mês, assiste. Nossa, é tão ruim esse desenho. Eu sei, ele ama o maior filho. Eu sei, ele ama. Tati, agora eu vou pintar o boneco de neve. Tati, agora eu vou pintar o boneco de neve. Marinho, você fala que você não tá no mundo. Eita, você é cão. O que é que... Oxi. Meu vizinho aqui tá... O teinho. O vizinho pra mostrar a casa, Marinho. Ah. Ele tá reformando a casa. Tia, qual flores é essa? É o vizinho aqui fazendo barulho. Tia Renata. Oi. O que ele tá fazendo? Ah, oi, tia. Qual o lugar é esse, tia? San Diego. San Diego? Tia, tem uma série chamada Carmen San Diego. É muito bom. Aí, ó. San Diego Zoom. Depois você manda o link. Depois você manda o link. Olha aí, ó. O link aqui, ó. San Diego Zoom. Eu te manda, tia. Ah, tia, mais fácil. Eu tô assistindo no canal, tia. Eu tô assistindo no canal que eu adoro, tia. Eu vou falar a palavra. Coisa. Pronto. Mandei dois. Estou procurando os macacos. Vai, gente. Tia, eu adoro procurando os macacos. Eles estão procurando os macacos. É, olha lá, achou. Tia. Macacos. Tá, achou. Deixa eu pesquisar aqui, tia San Diego. Ah, tia, eu não quero pagar nada, não? Não paga, né? Tem que pagar, tia. A pessoa vai dar o X. Aí não entra, tia. Ah, tá conseguindo. Oxi. Vamos estudar. Vou pesquisar aqui no meu pensinho, tia. Aqui, o macaco. O tia, ele tá comendo bambu aí? Tia, aí eu... Tia, aí eu... Tia, ele tá brincando, né? Tia, ele tá no bambu? Deixa eu ver, tá. Ah, ele tá no bambu. Deixa eu ver outras câmeras aqui. Tia, eu tô entrando aqui no meu pensinho. Ai, deixa eu ver. Qual? O tigre? Girafa, elefante, qual? Girafa, girafa, girafa. Girafa, elefante. Lingui? Depois elefante, 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 elefante. Tia, eu não consegui entrar aqui não, menina. Consegui entrar. Tia, eu tenho um chipolar também. Tem. Eu não consegui entrar aqui. Tia, eu consegui entrar. Tia, eu consegui entrar. Essa posta. Eu consegui entrar. Ah, a girafa fica perto dos rinocerontes, às vezes, amado. Ai, o que é isso? Eu consegui entrar, tia. Eu vou tentar mandar... Vai ser muito difícil, mas eu vou tentar mandar... Ah, veja todas as câmeras. Tá, vou desligar minha câmera. Bora, mouse, bora, bora, bora. Tá, vamos lá. Desce, desce. Hipopótamo. Eu tenho hipopótamo. Ah! Ah! O Zay, foi? O Zay, foi? Tem o ornitorrínco aqui. Tem. Tem o ornitorrínco do verde. Meu Deus do céu, mas nem tem toda. Eu não tô vendo nada, mas tudo bem. Eu quero ver o ornitorrínco. Ai, Ney, eu não quero pagar nada, não. É só apertar o X, já ensinei. Eu tô apertando, tia, só que ele fica aparecendo toda hora. Tia, que rosa. Ai, tia, que rosa. Eu não tô vendo nada. Eu quero ver pão, eu não quero ver coala, não. Eu quero ver coala. Ô, tia, como que faz? Você tem que arrumar essa sua internet pra hoje à noite, hein? Verdade. Tia, como que faz? Não, agora voltou. Agora eu tô vendo um panda. A coruja passou essa rota na coruja. Carrega, o ornitorrínco. Agora tá tudo bem. Eu quero ver você. Carregou. Calma. Agora tá vendo virar. Vamos ver todos. O filme não tá carregando. Ah, aqui, ó, o ornitorrínco. Ah, esquece, eu não vou ver mais nada. Vou te chamar a internet. Ah, não, calma. Tá boa. Tá. Que bom. Graças a Deus. É porque a internet lá de casa tava ruim ontem. Ai, eu não. Cadê? Ah, que gracinha. Tô vendo. Tia, e como que faz? Tia, o Beto? Mudar. Tia, eu cansei. Não consegui. Já pintando meu ornitorrínco. Eu ia apertar play, ué. Eu só tô vendo nada daí. Tia, onde é que tá? Calma, tá carregando. Tá, tô vendo nada. Pra mudar, pra não ficar falando. Ô, o pessoal da formatura, por favor, não fica falando no áudio. Tá travando. Me coloca na sala de espera. É, tia, do jeito que o povo é. Ela é todo chato. Professora, eu posso participar da formatura? Porque eu vou te dar um contato. Vai, você vai ter que mandar lá pra tia Graça e perguntar pra ela, porque é hoje, né? É. Hoje é, né? Tia, tem ensaiado, né? Ah, tia, eu queria mostrar. Eu vou tentar não ser um fantasma do além. Eu vou tentar. E, Mari? Eu vou abrir assim, ó. Vai pra ir trocando. Vai pra todo mundo. Vamos ver se eu consigo ver daqui. Eu tô olhando no meu agora. Usando torrentos. Só que não tá travando. Tia, eu não tô conseguindo ver aqui. Como você tá conseguindo ver? Tudo, tia. Quem é a formatura? Live cam. Trick. Tem que visualizar as camas. Gente, vai ler rapidinho. Não, já fechei o chat, Nicole. A Nicole pede pra eu fechar o chat. Depois pede pra eu ativar o chat de novo. Eu não entendo. Ela é doida, tia. Ah, na grande. Tinha que tava aqui embaixo do meu nariz. O quê? Ó, vou fazer um teste agora. Parei rapidinho. Sofia não fala isso, não. Também, né? Nós também somos todos os oidinhos. Mas… Tá bom. Sim. 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 Muito bom. Só que a câmera está atrasando muito. Ai, que bom, deu certo Obrigada, era isso, era isso E como que faz? Eu tô aqui no macaco Tá, e você tem que voltar Ali, Marini Marini Não tô vendo nada Eu também não tô vendo nada Você vai visualizar as câmeras Todas as câmeras, Marini Vamos lá, vamos voltar aqui Não é só voltar, velho Beautiful Eu vou ver o elefante Um dia vários lêem Já acabou a prova, tem tempo Nicole Vai esperar agora Na outra aula Pra você poder falar com ela Tia, cadê o elefante? Ela quer mandar mensagem pra vocês Ela falou pra eu fechar o chat Olha, Tia, vou continuar a ver Quer ver? Será que é o urso? Olha os elefantes Eu quero ver o hipopótomo Olha, Tia, eu tô vendo os elefantes O urso Espera aí, Tia Marini Marini, onde você vê se tá aberta? Oi? Onde você vê se tá aberta mesmo? Tá, vai ter um negócio aqui Aí você vai visualizar todas as câmeras É views all cams É, é, que tá em inglês O meu tá traduzido Tia, cadê? Ah, não, gente Olha aí, ó Aí clica no negócio Vem aqui, ó View all cams Tia, olha Que hora que eu te mandei Não tem, olha Quer ver? Deixa eu virar minha câmera Pra você ver Ó Tem sim Quer ver? Cadê, Marini? Tia, olha Menina, você já tá aí Agora é só clicar no vídeo Ah, de novo Tá, cliquei agora Não, eu vou entrar no site Mas... Pera aí De novo Você vai acertando E agora View? Você quer Aí, agora você tá vendo Eu tô indo Calma aí Vamos ver Olha o seu site Nossa, gente Olha isso daqui Isso que é o quê? O quê? Ah, não Eu vi Uma cobra Uma cobra Será que é uma cobra? Não vi o tia Ai, gente Eu tava mexendo muito Sei nada Tiago, né, tia Mas olha lá Você sabia que dá pra andar com a câmera? Dá pra andar com a câmera, né, sim? Dá Eu não sei Mesmo que eu tô, tia Deixa eu ver aqui Ah, não tem nem Eu vi Achei fofo Acabei de falar Que não é fofo Ai, como é uma cobra, gente Não é tia Eu tô vindo aqui pra ver Olha isso daqui Tanto que... Olha ali Tão saindo bolhas Ai, meu Deus Ai, meu Deus É um hipopótamo Ai, eu amo hipopótamo Também Gente, eles tem uma bocona enorme Mas aí quando vê Vai ser de uma câmera Resolvi Gente, esse aqui tá parecendo uma cobra assim Olha essa cor Tia, é o seu É uma cobra Não, eu tô falando aqui Ih, ó, tá uma cor diferente Então Não, tia É uma cobra, tia Certeza? Eu acho que é uma cobra Tá escutida, gente Certo? Ô, tia Eles vão ir Eles iam tirar a cobra e colocar em outro lugar, né, tia Mas sei lá, né Gente, olha o tanto que tá frio e calor assim, ó Tipo, a água tá muito gelada, parece Olha a bolha Ah, não, o hipopótamo Para com isso Você tá muito preguiçoso Tia, olha o seu chá Ô, meu Deus Cadê o hipopótamo? Sai da reunião e entra de novo, Letícia Tá travada Ah, pera Eu não consigo ver o hipopótamo, tia Eu também Eu também não consigo ver, gente Parece que ele tá embaixo da... Na água Olha Ai, gente, olha o olho desse hipopótamo Esse é onde? Deixa eu ver outro Deixa eu ver Esse vai no... Supinguim Tô... Não O pinguim, ele tá aparecendo É, agora Depois vou no meu urso Ah, esse daí? Pode ver Não tô vendo nada, tia Olha, tia Um pinguimzinho aqui escondido Aqui tem dois pinguins escondidos Vou colocar o urso polar, peraí Deixa eu só ver o pinguim Olha, tia, eu quero ver o panda Eu quero ver o panda Aqui tem dois pinguins escondidos Tia, que eu vim entrando E esse daqui tava dançando Esse daqui tá, assim, uns três dias E esse daqui tá olhando os outros lados Olha 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 aí, tia Já criei a ficha inteira Eu quero Tia, vou ficar vendo ele Agora Vai que ele sai da água E olha aí Ah, ele tá aí Meu Deus Deixa eu ver Jesus Cristo, panda Nunca vi um panda Ele é muito fofo Já vai no panda Já vai no panda Olha, tia, tem peixe, tia Ele é muito lindo Ô, tia, tem peixe no lago do Zipopó Ah, tia, que gracinha Ô, meu Deus Ô, meu Deus A mãe ainda tá carregando Todo mundo falando Ô, que fofura Em três, dois, um Ô, que fofura Ai, meu Deus do céu Meu Deus, eu tô com o bumbum de folha É tipo um buzinho sujo E tem um koala Tem koala também Eu vi Vamos ver o urso polar, gente Pola, tá na imagem Ai, gente Olha que lindo Meu Deus Deixa eu voltar Vocês lembram que eu mostrei Pra vocês Aquele aquário? Sim Gente, no aquário Eu vi uma baleia enorme Que até os peixes estavam correndo dela, eu acho Meu Deus Cadê ele? Coisas para fazer Cadê ele? Tá cheio de gelo Isso é gelo? Ai, é, né, tia? Mas é muito calor lá Olha o solzão Isso é um rique Por isso mesmo Que eles colocam gelo Então, mas coitado Com calor Nem Tem sorte de ter gelo aí Ali, achei 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 o quê? Ai, que bom O tia aumenta a câmera, tia Gente, ele tá bravo, parece Olha, o tia aumenta a câmera Cadê a câmera? Olha aqui Onde? Aqui 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 Não é Nossa, que excepção Cadê, tia? Tá No canto Acabei de ver Conheceu o pano Ah, ele tá ali Aí, ele vai dar zoom Calma Oi, tia A gente tá muito quente Pra esse uso polar Então, tia Mas ele não é um osso Claro, ele vai ficar um osso Osso Gente, é do outro lado, moço Moço, por favor Isso, pra lá Mais Olha, tia, tem uma pedra na água Mais Mais Pra lá, moço Ó, tia, tem uma casinha Pra lá, moço Quer falar pro mesmo lugar pra mim Que bom Então, eu tô falando pra ele Gente, vamos falar Pra lá, moço Mais pra lá Pra lá Vamos dar esses pensamentos Pra lá, moço Tia, moço Moço Pra lá Pra lá Não Peraí Pra lá Por favor Ô, tia, desliga a câmera Pra não ficar travando Daí Sofie, desliga a câmera Ah, moço Ah, não, moço Ô, tia, será que ele não tá aqui, não? Não, moço Olha, tia Cadê, tia, tia? Não parece que ele tá aqui, não, tia? Ele deve tá nadando Não, ele tava ali na florentinha Ele tava pra cá Ah, Sofia, você é uma pedra, Sofia Eu tinha colocado É cinza É cinza É cinza Tem que ter mais de heroína Ali, ali Passou Ali Meu Deus Não vendo nada Ele que é ele Não, ele foi embora Não acredito Onde ele tá? Ele passou Ele passou O que é isso, Sofia? Ah, não, gente Eu acredito Pera Vamos olhar Esse urso Me deu tomar em todo mundo Me decepcionou Todo mundo procurando Me decepcionou Apaga essa set Tia, bebe Tia, olha o macaco Calma aí, calma aí Tia Cabuina ou macaco? Cadê macaco? É o cara, você tem cobra Olha aqui Olha aqui A coruja Cadê macaco, Lise? Ah, é babuíno Cadê macaco, Lise? Macaco, Lise, Marcos Babuí Que bicho lindo Cadê a câmera, gente? Cadê a câmera? Tia, tem cabelo Tia Coruja 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 Depois do coruja Bizarro, tia Tia Lindo, é bizarro Tia Oi Na próxima aula Posso tentar colocar a música? Aqui, ó, Marinho Pode, agora eu vou fazer os negócios Aí você coloca a música de fundo Olha, Marinho Deixa eu te mostrar o bizarro Aqui, Marinho Um bizarro O que é que é que é isso? Esse Esse aí eu acho A coruja A coruja Se é bizarro Se é bizarro, a bizarro Tia, depois bora ver a cobra Não tem cobra Não, ué Eu tenho, Tia Eu acho Ai, não tem coruja Menina, é tudo a mesma coisa pra todo mundo Não tem coruja aqui Mas eu também tô... Gente, pera aí rapidinho Deixa eu só falar um negócio com vocês Vou tirar uma foto De todo mundo Pra guardar aqui Tem gente que tá querendo... Por que tá mostrando pro lugar do rosto bolar, Tia? Vai perder aí, ó Tem muita coisa aí Ai, pera aí E muita coisa Eu tô tentando ver o tigre Liga a câmera Liga a câmera Liga as câmeras Ô, Tia, então Não tô conseguindo Liga as câmeras Liga as câmeras Liga as câmeras Deixa eu me errar Mas esse vai virar Você... Aí Vê esse clique aí Apareceu? Não Ai, meu Deus Pera Ah, não Ah, não O que eu fiz? Eu coloquei ela grandona Carla sumiu Carla, você tá aí? Ah, ela virou fantasma Ela virou fantasma Ela virou fantasma Ela não virou Nicole Matheus Dias Bianca Eu tirei fantasma Tia, quando você for tirar Você avisa, tá? Tá Eu tirei um fantasma Bora, Luz, Rafael Agiliza aí Liguei Tô ligando meu negocinho Tia, eu tô fantasma É mesmo? É mesmo? Sai da reunião Entra de novo Eu não consigo, tia Meu negocinho Fica carregando Tia, eu vou sentir falta Da carrega Bora, Nicole Inicie esse vídeo Olha, Anjo Matheus Ah, eu vou tirar foto Com quem tá com a câmera ligada O tia, eu tô com a câmera A Nicole não quer tirar Ligar a câmera, então Agora, Sofia A próxima aula só vai Quem tem coragem Tá bom? A gente vai fazer uma coisa Muito massa Tá bom, tia Na minha tela Tia, deixa eu posso assinar Pode tirar, tia Mas que feia essa foto Pronto Próxima aula só vai Quem tem coragem E uma dica Quem tem coragem Vai lá No seu guarda-roupa Primeira coisa Invista o seu uniforme A única coisa Ou uma blusa branca Mariane, blusa branca, então Uma blusa branca Corre, Mariane Corre, Mariane Agora? Tia, eu já tô de branca Boa, gente, bora Uma blusa branca Não, a do uniforme A Mariane é a única Que não tem uniforme Ô, tia, eu tenho um uniforme Minha mãe já Já Tá tudo mais Então a blusa branca, então Tia Uma blusa branca, então Gente Tia Eu tô de uma blusa branca Ai, meu Deus Bianca, você não tem uniforme na sua casa, então Eu não tenho blusa branca Não cabe mais em mim Então aparece só o rosto, então Cadê o uniforme? Cadê o uniforme? Cadê o uniforme? Ô, tia, eu não tô em casa Tá, então aparece só a cabela Olha o Marcos Paulo de uniforme Gente, esse uniforme daqui um dia não tá nem servindo mais Os meninos tão tudo forte E os meus não tavam mais servindo, não Minha mãe vai perder por causa de mim Meu Deus do céu Os meus não tavam servindo em mim Você tem noção? A Letícia, a Letícia conseguiu entrar, a Letícia Ah, eu não encontrei meu uniforme agora Vai, deixa eu Eu vou colocar quem tá de uniforme aí Ó, deixa eu Peraí Deixa eu Tirar a foto Colocar aqui Essa pessoa também Essa pessoa também Essa pessoa também Essa também Yuri, você vai colocar, Yuri? Ah, Yuri colocou Não acredito Ah, não Vai Mais um X Olha o Yuri O Yuri tá de andinho Fazer o quê, tia? Vai, gente O que foi, tia? Ô, tia, não tá Sofía, pera Sofia Cadê a Letícia? Letícia, você tá em duas Ô, tia, eu vendi meu uniforme Ai, tia, calma Que eu vou ligar a outra câmera Eu também, tia, eu ganhei din-din Peraí E também pinto a minha imagem Você tá muito apertada Os shorts Você é louco Eu coloquei essa pose Eu não tô diminuindo Ah, vai Vai Deixa eu fazer uma pose O Yuri de anjinha é a melhor Eu acho que era pra colocar o uniforme, Luiz Que eu falei Ô, tia, não aparece o símbolo Minha câmera é pequena Eu vou colocar Só pra nós tirar uma foto, Luiz Entendeu? Ah, eu aprendi Eu aprendi o símbolo Peraí O Tiago tem o uniforme O Tiago tem o uniforme Já tirei foto Fica aí, peraí Que eu acho que o Luiz Tá lá em casa Tá muito apertado Como é que eu vou aparecer lá no Instagram Essa carinha de choro Peraí Pronto Pode Pode terminar já Terminou Quem não colocou Não tem problema não Isso daqui tá muito apertado Olha lá Olha lá Eu tô aparecendo na câmera Não servia mais, tia Lembra aqueles uniformes que eram largão em mim? Não serve mais Eu tenho Minha mãe já vendeu O Tiago Por que que Na próxima aula Quem tem coragem? Não Eu tô falando que ainda vamos fazer umas brincadeiras É só um joelho mesmo Eu tô falando Ah, tá A Yuri vai colocar a música Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Até eu conheço Essa música, Tia Você tá contando errado, tia É porque ainda vamos brincar Nós vamos pular Não, mas não Eu vou encerrar isso aqui Quem puder entrar lá Pra fazer as brincadeiras comigo Ouvir música Enfim Essas coisas legais Não vai ter tarefa Não vai ter nenhum enjuízo O que vai precisar Eu não vou entrar não Por que, Tiago? Porque eu vou Você vai entrar ou não vai? Eu também não entendi muito Eu não entendi nada Eu tirei uma foto de você E você tava com o seu cacara Aparecendo Pera Continua na pose Professora, eu pensei que ia ser a estrelinha online Pronto Aí você coloca assim Minha professora que chorou a aula inteira Tchau Tchau Tchau.